A baba do saber, isso aqui, ó, sacanagem, agora tem que pôr estranho, meu, o pior é que eu, a única coisa que eu lembro, quem que usa esse estreco aqui, não só aquelas dançarinas de axé, pelo amor de Deus, bom, tudo igualzinho, né, meu, que coisa estranha, vou demorar para acostumar com isso aqui, ai, meu Deus do céu, é a vida, vamos lá, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Campus Party, Campus Party 2010, só para saber, quem estava aqui o ano passado? Eu lembro de vocês, deixa eu ver quem mais que eu lembro, eu lembro do pessoal ali do canto, Beto, tem um monte de gente aqui que eu lembro, legal ver vocês de novo, você eu lembro também. Você quem é? Pessoal, deixa eu, duas coisas, perguntar, primeiro, as três palestras são uma espécie de trilogia, então, são sequenciais, uma leva a outra, que leva a outra. Vocês preferem com pausa, vocês preferem chutado, o que vocês acham melhor fazer? Por mim? Vai levando, a hora que vocês falarem, chega, pelo amor de Deus, a gente para. E vocês perceberam, né, a organização esse ano foi inteligente, me colocaram por último, porque eu sempre atravesso os outros, né, eu nunca acabo no horário, então, eles falaram, beleza, agora, quer ir até as três horas da manhã, até o pessoal te matar, beleza. Então, eu vou levando, qual é que eu ia se falar, pelo amor de Deus, para que a cabeça está explodindo, eu dou uma pausa. Segunda coisa, eu estou ouvindo um retorno, eu vou ter que me acostumar com isso. Vocês estão me ouvindo bem? Está muito alto. Amém! Amém! Segunda coisa, o meu microfone está muito alto também? Está bom assim, está. Esse microfone aqui, uma coisa que eu senti falta no passado, eu acho legal a gente fazer uma coisa mais ping-pong, bate-papo, esse negócio de pergunta no final não existe. Vocês já viram? Sempre no final, pergunta ninguém pergunta nada. Ou esfriou a pergunta, o cara não lembra mais o que queria perguntar, então, eu consegui um microfone para vocês, agora, eu queria que isso aqui fosse rodando, conforme tiver dúvida, me chama, fala, Edgar, eu vou deixar ligado aqui, peraí. Então, ele já está ligado, agora, eu não sei qual que é o melhor esquema, porque seria legal se alguém tivesse uma dúvida para pegar e ficar rodando. Ah lá, Serginho Grosman. Junta mais? Pode ser, ou, sei lá, eu posso deixar ele aqui, vocês levantam a mão e depois vocês vão passando entre vocês. O duro é assim, não pode sumir o microfone, né? Esse é o problema, o pessoal coloca assim, souvenir do Campus Party 2010, não pode. Tá, então, tem dúvida, olha o outro aí, outro também, esse aí já é dinossauro do Campus Party. Dúvidas, perguntem na hora, não deixem para depois, tá? Só se eu estiver no meio de uma linha de raciocínio, eu falo, ó, peraí, aí, pergunta, tá? Mas não deixem para depois, senão depois não pergunta nunca. Então, vamos lá. Falei, eu só preciso me acostumar com o retorno, é muito estranho, eu ouço alguns décimos, milésimos de segundo depois, eu ouço minha voz de novo. E aí, vamos lá. Quem que estava na palestra de psicologia ano passado? Deixa eu ver aqui. Bom, beleza, porque eu vou repetir algumas coisas daquela palestra. Não é tudo, eu vou bem mais além do que eu fui ano passado. Se aquela palestra era experimental, essa aqui é experimental ao cubo. Tá, espero, espero que eu consiga achar um meio termo. Bom, o primeiro tema, deixa eu falar rapidinho dos três. O primeiro tema que eu tinha colocado era matemática, para quem não é matemático, certo? Então, tá bom. Deixe-me perguntar uma coisa. Quem não gosta de matemática? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, sinceridade. Quem aqui se considera um profundo conhecedor de matemática? Fala assim, eu manjo de matemática. Um, dois, três. Tem uns caras fazendo assim, ninguém se entende. Três. Tá. Quatro. A matemática fez isso com ele. Bom, o que que acontece? Por que que eu escolhi esse tema? Por vários motivos. Primeiro, aliás, eu estou tentando entender a turma, também, para ver qual vai ser o nível para o lado que eu vou levar. Quem vem aqui para a área de desenvolvimento, especificamente buscando a área de jogos, desenvolvimento de jogos, só para eu entender, por favor. Ah, razoável. Tá razoável. Beleza. O que que acontece? Eu estava conversando com o... Com o que que eu estava conversando? Com o Regis? Sobre o nível de qualidade, né, do ensino. Matemática é uma coisa problemática. Até rima. Ninguém sabe o que é, ninguém sabe por que existe, ninguém sabe por que se aplica, como se aplica. Dizem que é legal, dizem que é importante, mas ninguém sabe o que é. Essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Ninguém sabe o que é matemática. Eu diria que nem os matemáticos sabem o que é matemática, mas a gente deixa isso de lado. E tem um porquê. Tá? Então, essa primeira parte, a apresentação de matemática, na verdade, ela tem que chegar no final, lá nos jogos. Não no desenvolvimento de jogos. Eu vou tentar levar para um outro lado hoje. Tá? Vou passar pela psicologia como um interlúdio e aí vou culminar nos jogos, de uma maneira diferente. Mas, deixa eu até... Olha, não me xinguem, eu não estou acostumado com PowerPoint, eu não sei trabalhar com PowerPoint. Se bobear, eu vou começar a sair dele, vou para tudo quanto é lado. Então, não fiquem chateados comigo, tá? Eu não sou muito linear. Não consigo ser linear. Então, já vou avisando para ninguém me xingar. Estou tentando, juro que estou tentando. Uma hora eu entendo como é que trabalha com ele. Então, antes de falar da matemática, porque a primeira coisa que eu gosto de fazer sempre é entender o que eu estou falando. Se vocês já perceberam, as pessoas falam do que não sabem o que é. Elas falam as palavras, não entendem o que as palavras significam. Fazem inúmeras frases de efeito, também não quer dizer nada. Então, eu gosto sempre de começar tentando entender o que é a palavra. Então, a primeira pergunta básica, o que é matemática? Eu vou até fazer uma enquete aqui. Nome, por favor. Nome, Gisele. Como? Gisele. Pode pegar ele, pode pegar ele. Gisele. Fala, ah! Gisele. Saiu, né? Gisele. O que é matemática? Rápido, conciso. O que é matemática? Ferramenta. Fala no microfone. Ferramenta. Uma ferramenta. Tá, de quê? Também uma linguagem. Uma linguagem. Boa, boa. Escapou bem dessa. Uma linguagem da natureza. Fala um pouco mais alto isso aí que você falou. Fala de novo. Uma linguagem da natureza. É isso mesmo. Muito obrigado. Eu vou, eu vou, nem vou fazer muito mais a enquete. Ela pegou o ponto. Ela falou que matemática é uma ferramenta, a matemática é uma linguagem e especificamente uma linguagem da natureza. Beleza. Vamos segurar isso. É bacana. É bem por aí a ideia. Mas antes, eu preciso colocar alguns termos na mesa para a gente poder levar adiante essa discussão. Que diabos? Por que linguagem da natureza? Está certo, mas o que isso significa? Então, a primeira coisa, eu quero colocar três personagens na roda, três personagens importantes, que colocaram três conceitos importantes também. O primeiro é esse sujeito aí, Ludwig von Berta Lanfi. Alguém estudou esse cara na faculdade? Um. Agora, deixa eu ver, quem estudou a teoria de sistemas na faculdade? Deixa eu ver. É, você, você não conta. De novo, por favor, teoria de sistemas. Quem estudou? Então, você estudou a Berta Lanfi. Tá? Esse foi o cara, o criador da teoria geral de sistemas. Eu não vou entrar, pessoal que estudou os termos que eu vou colocar mais a fundo, me perdoem. Eu vou colocar as coisas de forma bem rasa, só para a gente poder conversar. Eu vou apresentar a ideia e vou ficar até onde eu preciso. Não vou me aprofundar. Ludwig von Berta Lanfi. Ele era biólogo e ele criou a tal da teoria geral de sistemas. Ele estudava muito o crescimento dentro da biologia, todos os processos de crescimento, tudo mais, divisões que existiam. E ele começou a perceber algumas características básicas no funcionamento do ecossistema, do sistema biológico como um todo. Então, o que eu quero tirar da teoria geral de sistemas é a definição básica de sistema. Então, tá aí. Definição mais básica que se pode dar de sistema. Eu vou ler e depois eu... Vamos por partes, né? Sistema é um conjunto de elementos. Conjunto de elementos. Uma cadeira, essas cadeiras aqui formam um conjunto de elementos. Beleza? Só que tem uma coisa. Esses elementos são interdependentes. Ou seja, um depende do outro para funcionar. Então, esse conjunto de cadeiras aqui talvez não esteja mais dentro da nossa ideia de sistema. Além desses elementos serem interdependentes, eles interagem entre si. Interdependentes e interagentes. É quase uma redundância isso. Mas a dependência não implica interação entre eles. Então, eles interagem entre si para alcançar um objetivo comum. Então, a ideia básica... Qual é a diferença de um aglomerado para um sistema? Num sistema, todas as peças têm uma função dentro do todo. E todos trabalham para a mesma coisa. Para o mesmo objetivo. Qual é a grande importância da noção de sistema? Como o Betalanfi coloca. Existe a noção de que o todo é maior do que a soma das partes. Eu dou sempre o exemplo do carro. Quando você pega um carro, o que compõe o carro? Chassi, portas, rodas, motor, câmbio, volante e um monte de coisa. Essas peças separadas não fazem nada. Elas por si só não significam nada. Quando você junta tudo e você cria o tal do automóvel, parece que esse todo, ele vale mais do que as peças separadas. Porque antes elas não tinham significado. Quando você junta, elas ganham significado. E é esse significado que é... vai além da soma das partes. Essa é a noção básica do sistema. Existe sistema em tudo quanto é lugar. Seu corpo é composto de sistemas. Você tem o sistema circulatório, sistema digestório, sistema respiratório, sistema nervoso. Você tem o sistema solar. Você tem o sistema econômico. E por aí vai. Todos são conjuntos de elementos interdependentes que interagem entre si para atingir um objetivo comum. Tudo bem? Beta-lanfim, sistema. Lembrem desse tema, sistema. Dentro desse contexto. Próximo. Perce. Pronuncia-se perce, não é pierce. Tá? Quem já estudou semiótica aqui? Tem mais... Tem mais gente ali. A outra fica rindo aqui. Por que você fica rindo? Más lembranças? Então, eu acho legal. Ela até comentou aqui. Ela foi minha colega de faculdade. E ela falou que foram todas as coisas absurdas que a gente aprendeu na faculdade. Eu gostei do tema absurdo. Qual é o grande problema? Exatamente. O problema é que você chega na faculdade, os caras te vomitam um livro de uma tal de Santa Ela. Quem já leu o livro da Santa Ela aqui? O que é semiótica, aquele pequenininho? Agora, quem entendeu o livro da Santa Ela? Meu Deus do céu. É uma loucura. Aquela mulher é uma loucura. Aquela tinha que ser estudada. É muito ruim aquele livro. Me desculpem. É melhor ler direto o Perce do que Santa Ela. Então, o que acontece? Você pega essas ideias, esses conceitos importantes, são jogados de uma maneira tão tosca na faculdade que as pessoas pegam raiva. É a mesma coisa que a matemática. E eu vou chegar lá. Então, é tudo extremamente importante. Extremamente importante. Só que as pessoas não conseguem colocar o conceito. Então, vamos lá. Perce, ele fez um negócio chamado semiótica, que seria, vem do grego semeion, signo. Não é signo do zodíaco. Apesar de signo do zodíaco também fazer parte da semiótica, do estudo da semiótica. Então, o que é semiótica? Nós vamos colocar como construção dos signos. Esse íca no final é sempre relação de ou construção de alguma coisa. Então, construção dos signos. Era isso que é semiótica. Mas o que é um signo? E é isso que eu quero. É o segundo termo importante da noite. Gente, semiótica é extremamente vasto. Não quero nem entrar nos méritos. Falei, eu vou pensar o que me interessa. No estudo dos signos, é óbvio que o objeto central é o próprio signo. Só que assim, para você entender o signo, vamos pegar algum exemplo. Deixa eu ver se tem alguma coisa na mão aqui, fácil. Para eu poder... O duro vai ser achar alguma coisa aqui que eu posso usar como signo fácil. aqui, para poder explicar. O duro é que assim, eu queria uma coisa mais simples. Bom, deixa eu pegar um exemplo mais básico. Vamos pegar uma placa de trânsito. Todo mundo consegue imaginar uma placa de trânsito. Então, eu não preciso tê-la aqui. Imagina aquela placa. Seu nome? Felipe. Felipe. O que é aquela placa que tem um E e um corte? Proibido de estacionar. Proibido de estacionar? É isso mesmo? A placa do E com o corte é proibido de estacionar? É isso? A pergunta é a seguinte. Como é que vocês sabem disso? Como que você sabe disso? Oi? O CFC, o cloro, o fluoro e o carbono, aquele que foi abolido. Como é que vocês sabem que o E... Porque quando eu olho a placa, eu vejo um E com risco. Por que é proibido de estacionar? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Pô, não é possível. A questão é a seguinte. Se vier um alienígena e parar o OVNI dele do lado da placa, ele vai tomar uma multa. Porque ele não sabe. Você vai falar, meu, você não viu a placa de proibido de estacionar? Aí ele vai, você vai falar, meu, que placa? Que proibido de estacionar? Ah, não estou vendo nada aqui. É óbvio, porque ele não sabe que aquela placa significa proibido de estacionar. Você teve que aprender o significado da placa. Por isso que você foi fazer escolinha, aquele monte de placa, aquele monte de... Não é? Toda aquela decoreba. Então, o que acontece? A ideia do signo é a seguinte. O signo, ele representa alguma coisa. É um elemento que representa outro elemento. Então, é óbvio, eu tinha um monte aqui. Qual o nome desses desenhinhos aí no meu desktop? Essas imagenzinhas aqui, ó. O que é isso? É um ícone. Ícone é um signo. Aliás, dentro da semiótica, ícone é um termo usado mesmo. Isso é um signo, isso é um signo, isso é um signo. Ali tem um monte de signo. Ali também tem um monte de signo. Então, qual que é a ideia desses ícones? Para você, seu desktop faz sentido totalmente. Mesmo que tenha 200 ícones. Você olha para ele, você sabe tudo o que é, o que não é. Dá na mão da sua mãe. Ela vai ficar zonza, ela vai ficar vesga, vai cair para trás. Fala, meu, o que é esse monte de coisa aqui que eu não entendo? Porque para ela não faz sentido, não tem significado. Para você, aquela imagenzinha te remete a um programa, a um documento de texto, a uma planilha, a um jogo. Para você, não para sua mãe. Então, a ideia do signo... Gente, eu estou sendo bem simplista aqui, tá? Por se estivesse aqui, ia me dar um no meio da fuça, falando assim. Não acredito que você fez isso. Mas, signo é um elemento que representa outro elemento. Tá? É aquele negócio lá, quando você estava no bailinho de 15 anos, que você pegou aquela... A menininha... Eu não sei se eu estou sendo muito velho agora, pelo amor de Deus. Quando você ia nos bailinhos... E aí, tinha aquele negócio, né? Os meninos de um lado, os meninos do outro, todo mundo envergonhadinho, né? E tem a menina que você gosta lá do outro lado. Aí você... Ah, eu quero tirar ela para dançar. Será que ela gosta de mim? Aquele negócio. Aí você vai, toma coragem. Chama a menina para dançar. Aí, rola alguma coisa ali, ela te dá um beijinho. E está tocando... Ó, de novo, revelar a velhice pura, né? Está tocando Rock Set. Listen to your heart. Olha que beleza. Quem conhece a música? Ai, meu Deus. Então, nossa senhora. E na hora que você foi dar o beijo na menina, tocou o refrão da música. Vinte anos depois, você ouve a música de novo, e no momento do refrão, você se sente extremamente bem. Você criou um signo em cima da música, que te remete àquele sentimento de quando você era jovem. A música é um elemento que te remete a outro elemento. Não é só visual. Porque às vezes a gente fala de semiótico, o pessoal acha que é só visual. É qualquer coisa. Voltando na questão lá da menina. Às vezes ela passou o perfume da mãe para ir lá no bailinho, e você sentiu o cheiro do perfume. Quinze anos depois, você sente aquele cheiro de novo. E você se sente bem. Ah, aconteceu ali. É isso aí, gente. Não percam isso. É mó legal. Então, o signo. Deu para entender mais ou menos a ideia do signo? Só que... Então, a questão é a seguinte. Signo remete a um elemento. Mas, se você não tem uma interpretação para aquele signo, para você não serve de nada. Então, o perfume que para ele remete a lembranças boas da infância, de repente para vocês, vocês sentem e falam, ah, é gostoso, mas... não virou um signo. Entenderam? A relação. A relação. Signo, o objeto que o signo representa e a interpretação, que é única, de cada um de vocês. Existem algumas coisas que são mais clássicas. Por exemplo, quem gosta de cheiro de gasolina? Vamos lá. É incrível isso. Vocês já pararam para pensar por que vocês gostam de cheiro de gasolina? Eu vou falar do meu caso, porque eu também gosto de cheiro de gasolina. Aí, cada um... É aquilo que eu falei. A interpretação é pessoal. No meu caso, toda vez que eu ia viajar com a minha família, meu pai passava antes no posto para abastecer. E eu estava dentro do carro. E quando você enche o tanque, você está dentro do carro, você sente o cheiro da gasolina. Você, como criança, você está excitado, ansioso para viajar. Você vincula a viagem com o cheiro da gasolina. Aquele sentimento gostoso de ansiedade com o cheiro da gasolina. Aí você vai no pouso de gasolina hoje, pede para encher o tanque, ou sente aquele cheiro, vem todo aquele sentimento de novo. Isso é signo. E a semiótica trata disso. Tudo bem? Não vou falar de primeira idade, segunda idade, terceira idade. Eu deixei ali, mas eu vou passar reto. Aí é mais o que a gente precisa. Então, duas coisas que a gente viu até agora que são boas. Sistema e signo dentro do contexto geral de semiótica. A terceira vem desse bigodão aí, o Verdheimer. Ele criou uma escola de psicologia chamada Gestalt. Quem já ouviu falar de Gestalt? Gestalt é famosa. Até porque é dado muito em faculdade, já se fala muito, tem algumas brincadeirinhas que você faz que vem direto da Gestalt. Essa você não pode reclamar, porque você não viu Gestalt na faculdade. Então, essa você não pode reclamar. Então, Gestalt é uma palavra alemã que não tem tradução. O alemão, ele tem, é uma língua meio complicada, é quase que nem o japonês. Uma palavra significa inúmeras coisas ao mesmo tempo. E se você tentar dar uma tradução específica, você perde metade do sentido da palavra. Então, é preferível deixar ela em alemão mesmo. Mas, a grosso modo, Gestalt significa forma. A grosso modo, se a gente quiser melhorar isso, o todo é maior que a soma das partes. Isso define Gestalt. Não é tradução de Gestalt, mas define Gestalt. Por quê? Qual que é a ideia da Gestalt? A Gestalt estuda muito o cérebro humano. Existem certas funções inatas no cérebro humano. Não sei se já contaram isso para vocês, mas tem certas coisas que acontecem dentro de vossas cabeças que vocês não têm controle. Quer ver? Aqui eu coloquei, antes de entrar melhor nessa ideia, eu vou colocar quatro princípios da Gestalt. O primeiro princípio é a proximidade. A ideia da Gestalt é que você pega todos os elementos e gera um todo. Sistêmico. Então, existe uma relação direta entre sistema e Gestalt. E semiótica também, mas não quero entrar no mérito agora. Então, o que acontece? A Gestalt gera sistemas no seu cérebro. Então, por exemplo, proximidade. Quantos grupos você está vendo naquela primeira linha lá? Quatro. Todo mundo vê quatro grupos naquela linha. A proximidade dos elementos gerar nos grupos. Então, você, como a distância entre esses dois elementos é menor do que aquela distância, o seu cérebro agrupa e vê quatro grupos. É inato. Você não consegue fugir disso. É uma função do seu cérebro e ponto final. Você não pensa para fazer isso. Segunda. Similaridade. Quantos grupos você vê na segunda linha? São quatro grupos. Porque a cor forçou você a agrupar os elementos. Não a distância, porque a distância é a mesma. O seu cérebro agrupou os elementos em quatro grupos diferentes. É inato. Você não pensa. Deus quis assim. Aleluia, irmão. Terceiro. Fechamento. A ideia do fechamento ela é um pouco mais sutil, mas acontece também. Vocês não enxergam uma linha fantasma aqui? Quando você bate o olho, você não tem uma vontade de ver um quadrado? não tem linha, gente. Não existe linha. Não existe. A colher não existe. Mas você, o seu cérebro, por uma função inata, preenche e você fala, é um quadrado. Caramba, que loucura. A função básica tem um porquê do cérebro fazer isso. É só olhar para trás. Se vocês olharem para trás neste exato momento, me digam quantos elementos visuais vocês enxergam? Alguns bilhões de elementos visuais. Esse é o grande problema. A visão é meio caótica. É muita coisa para processar. Se o cérebro não fizer uma filtragem, você fica louco. E é por isso que normalmente quando você enxerga as coisas à sua volta, você não enxerga tudo. E aí começa a gestalt terapia, a psicologia gestaltiana, para ver o que você percebe e o que você não percebe. Mas aí é outra história. Não quero falar de gestalt nesse sentido. Então, a função do cérebro nesse sentido é sintetizar. O cérebro faz uma síntese dos elementos. Ele procura a simplificação do que você vê, do que você ouve. Enfim, de todos os sentidos. Mas principalmente do que você vê e do que você ouve. gestalt também não é só visual. O último elemento é continuidade. Nesse aqui, se você fizer o seu olho percorrer, ele vai parar aqui. Daqui, ele para aqui. Agora não. Você vai seguir para cá. E daqui para cá. Isso também é inato do seu cérebro. Você não pensa para fazer isso. Simplesmente acontece. isso é usado muito em publicidade. Quem fez faculdade, propaganda, marketing, publicidade, deve ter visto o gestalt. Porque diagramação, layout, você tem muito da aplicação dos elementos do gestalt. Você fez alguma coisa relacionada? Qual? Você é designer. Não tem isso nessa área? É muito forte na área de design gráfico. A parte do gestalt. gestalt. Então, eu vou continuar um pouco na gestalt. Olha ali. Vocês estão vendo o triângulo ali? Não tem triângulo. Como assim vocês estão vendo triângulo? São três círculos com cortes. Parece o Pac-Man. São três Pac-Mans assim, um olhando para o outro. Cadê o triângulo? O cérebro fecha. É loucura isso. O cérebro fecha. Por quê? É muito mais fácil ele entender um objeto que engloba tudo do que três objetos diferentes, separados. Isso é gestalt. Ali também, você consegue ver a continuidade dos elementos. Aqui você vê uma esfera. Não tem esfera. Cadê a esfera? Não tem esfera nenhuma, só tem os espinhos. É que eles foram colocados de uma maneira tal que dá a impressão para o seu cérebro de um elemento 3D. Pior ainda, não é nem 2D, 3D esse aqui. E nesse monstro do loquinesa aqui, você tem uma tendência a fazer assim, com o olho, mesmo que não exista a parte de baixo. Vocês conhecem essa? Quem não conhece? Deixa eu pegar alguém que não conheça. Você. Passa lá para a mocinha, por favor. Atrás de você. Fala bem perto, tá? Seu nome. Ana. Ana. pergunte-lhe, o que você vê nessa imagem? Fala bem perto do microfone. Uma senhora idosa. Uma senhora? Velhinha? Quem também não conhece essa imagem? Dos que não conhecem, quem não viu a senhora? O que você viu? Fala aí no microfone. Uma moça jovem com o rosto virado. Ele viu uma moça jovem, você viu uma senhora. E agora? Cadê a véia? Vamos lá. Deixa eu perguntar assim, quem viu pela primeira, quando virou pela primeira vez, quem viu uma senhora? E quem viu a menina bonita? Você viu a senhora? Ó, deixa eu ver se o mouse aparece aqui. Isso aqui é uma orelha. Isso aqui é o queixo da menina. Ó o narizinho dela aqui, ela tá olhando de lado. Ó os cílios dela aqui, ó. Enxergou? Você viu a menina, né? Presta atenção. Cadê a seta? Isso é o olho da velhinha. Esse é o narigão da velhinha, ó. Aquele nariz de bruxa. Ó a boca dela, ó. Ó a boca dela aqui, ó. E o queixo. Todo mundo viu os dois? Quem não consegue enxergar os dois? Isso também é gestalt. Como assim? O pessoal fica se dedando assim, ele não viu, ele não viu. Pô, gente. A matemática faz isso com as pessoas, você viu? Eu não tenho nem o que argumentar, ó. Então, é... Isso aqui é um outro caso de gestalt. Quem vê a mulher tem algumas tendências psicológicas. Quem vê a moça tem outras tendências psicológicas. Não vou entrar nesse mérito. Tá? São brincadeiras da gestalt pra tentar entender o porquê das pessoas. Eu não vou... O meu objetivo é psicologia junguiana. Então, eu não vou entrar em gestalt. Não vou falar de na Freud, Adler. Eu vou pular todo mundo e vou pra Jung. Tá? Gestalt. Também não vou falar de... Essa aqui é legal. É só uma. Na verdade, não é truque. É esse. Mas vocês estão vendo o rosto da mulher aí? Não tem rosto. Por fechamento, você enxerga o rosto. Todo mundo enxergou o rosto. Conseguiram? Quem não viu o rosto? Será que não é o ângulo que você tá? Às vezes a luz batendo. Será que não é o ângulo? Ó o nariz. O nariz dela aqui no meio. Aquilo é um olho. Consegue ver? Então, tá bom. Gestalt. E essa? Quem conhece essa? Quem não conhece? De novo. Vamos lá. Onde tá o microfone? Você não conhece? Você não conhece essa daqui? Você que tá com o microfone. Você, você mesmo. Você conhece? Ah, então não vale. Você não conhece? Então tá, o que que você vê? Eu vejo um senhor e uma mulher com a criança. Fala um pouquinho mais alto. Um senhor e uma mulher com a criança no colo. Um senhor e uma mulher. Isso. Do pessoal que não conhece a imagem, quem viu coisa diferente? Passa pro rapaz aqui, por favor. O que que você viu? Ah, primeiramente eu tô vendo a cabeça de um senhor. Fala um pouquinho mais alto. É, tô vendo a cabeça de um senhor, certo? O meu careca. As orelhas ali, onde seria a senhora com a criança. Quem viu careca de lado aqui? Um rosto grande. Agora, quem viu o senhor aqui, ó? Primeiro. Tem. Tem, ó. Ali tem o outro rosto. Ali tem o outro rosto. Mas o mais importante é aqui. Você bate o olho. Tem gente que bate o olho e vê o rosto de lado do senhor. Tem gente que bate o olho e vê aqui, ó. Um camponesa, uma camponesa com um nenê no colo. Aquilo é feno atrás da camponesa. E o fundo é um céu. Num pôr do sol. Enxergaram as duas? Conseguiram? Gestalt. O cérebro, ele faz plá. Ele vai para um lado ou para o outro. Não tem meio termo. Quando você enxerga um, você tem que enxergar o outro. Quando você enxerga o outro, você tem que enxergar um. Você não consegue enxergar os dois ao mesmo tempo. Pode tentar. Não dá. Isso é função do cérebro. Essa síntese é importante para o ser humano. Tá? Posso mudar? Aí vocês viram que o corpo dele continua aqui, né? Aqui é como se fosse o ombro, o tórax, né? Do senhor de lado aqui. Então tá bom. Chega de... Eu fiz tudo isso para poder falar de sistema, signo e gestalt. Agora, antes de falar de matemática, eu quero fazer uma proposição. Não vou provar agora. Eu vou deixar a coisa rolar e depois vocês vão ver se eu tô certo ou não. Pelo menos em parte. Eu gostaria de fazer a seguinte proposição. A realidade é um sistema de signos que gera gestalt. Esse termo gerar gestalt é exatamente esse negócio de plimba, né? O cérebro automaticamente faz... Você não pensa para ele agrupar, sintetizar. É isso que eu quero dizer gerar gestalt. Então, a minha proposição é... A realidade é um sistema conjunto de elementos interdependentes que trabalham em conjunto para um objetivo comum. De signos. Elementos que remetem a outros elementos e que cada um de vocês vai interpretar de uma maneira diferente. Porque vocês são diferentes. Então é um sistema de signos que gera uma síntese. E que no final das contas, o todo se torna maior que a soma das partes. Isso está implícito na gestalt. Será que eu vou conseguir provar isso hoje? Vamos lá. Vamos começar a bagunça, então. Eu tinha inúmeras abordagens para fazer essa área de matemática hoje. Eu falei, eu posso ir para o lado dos truques. Eu falei, não, é errado. Matemática não é isso. Isso é coisa de circo. Ficar fazendo truquinhos. Ensina um macaquinho lá a colocar o cubinho lá. Uh, 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 ah, ah. Né? Soca até que entra. Mas entra. Não. Não quero isso. Não é... Isso não é a essência da matemática. Então eu falei, não vou por esse caminho. Falei, eu vou pela história, então. História é legal. Para quem não gosta, é... Tem um matemático chamado Nilson Henrique Abel. O cara morreu com 21 anos num duelo. Um dos maiores matemáticos da história da humanidade. Acreditem se quiser. Um dia antes do duelo, ele deixou umas notas de rodapé nos trabalhos que ele estava fazendo. E ainda bem que ele deixou essas notas de rodapé. Ele revolucionou a matemática com aquelas notas de rodapé. No dia seguinte foi para o duelo e morreu. Então, tem umas histórias muito loucas na matemática. O Abel, ele dizia o seguinte. Se você quiser aprender matemática, julga o necessário conhecer os mestres e não os discípulos. Se vocês pararem para pensar nessa frase, ela serve para qualquer coisa que vocês forem aprender na vida. O que ele quis dizer com isso? Se vocês querem aprender alguma coisa, vai na fonte. Vai no cara que inventou a coisa. Porque ele sabe do que está falando. Porque passa uma geração, duas gerações, três gerações, duzentas gerações. Aquela duzentésima geração já diluiu o conhecimento. Aí vocês chegam numa faculdade de engenharia, ciência da computação, processamento de dados, que é uma boa quatro. Vai ver cálculo. Quem teve cálculo aqui na faculdade? Aí vocês são obrigados a engolir, que derivada é, dado uma reta secante, pega-se o limite dela para se transformar em uma reta tangente. E daí? Para quê? Por quê? O que é isso? Que diabos? De onde você tem que tirar essa porcaria? O que isso vai influenciar na minha vida? É duro, mas é esse o ponto. Eles são os discípulos. Os professores das faculdades são os discípulos. Os discípulos do caramba, já não sabem mais o que estão fazendo. Me perdoem falar assim abertamente. Eu já sou professor também, mas é um fato. As pessoas não sabem mais o que estão fazendo. Elas chegam lá na lousa. Dada uma reta, curva secante, ponto A, ponto B, A para o inferno, meu. Isso não é matemática. Quem disse? E é isso que acontece. Vai diluindo o conhecimento e vai ficando essa porcaria. Mas tudo bem. Voltando. Fecho o parênteses. Então, eu falei, eu vou pela história. Vou trazer os mestres, mas também é legal. É fascinante estudar a história da matemática. Mas é uma coisa controversa também a história da matemática. Se vocês forem ler livros de história da matemática, cada um leva para o lado que quer. Todo mundo tem uma tendência. Então, é difícil. Um dá mais ênfase no lado A, o outro fala que na China não tinha matemática. Eu peguei cada uma, que vocês não acreditam em história da matemática. Falei, bom, só para avisar aqui, Luiz, tem uma goteira aqui, você está sabendo? Aqui, olha. Mas tudo bem, só para avisar. Antes que dê uma pano em alguma coisa aqui. Se queimar meu computador, vai ver. Bom, então, eu falei, eu não vou fazer, eu ia fazer a abordagem histórica e eu desisti. Eu falei, não, eu quero capturar a essência da matemática. Eu falei, será que eu sou capaz de fazer isso? Eu falei, eu vou tentar. Então, o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje é a essência da matemática. Vocês vão ver que praticamente não tem nem número, nem letra, nem porcaria nenhuma. Antes de entrar na essência da matemática, tem três coisinhas básicas que eu quero mostrar para vocês. Só para esquentar os motores. Beleza. Se alguém tiver dúvida, por favor, levanta a mão. Eu vou deixar aqui. Se tiver dúvida, vai cutucando, aí vocês vão passando o microfone. Então, vou pegar o fio da merda aqui. Vou tentar passar a essência da matemática, mas antes eu quero mostrar três coisas para provar para vocês que o que vocês viram na escola, no colégio, na faculdade, não é matemática. É até meio estranho, assim, assustador e soa meio arrogante colocar dessa forma. O problema é que hoje existe uma ênfase muito grande no cálculo. E cálculo é uma ferramenta matemática. Não é a matemática. As pessoas confundem. E a nossa área de computação, principalmente computação gráfica, confunde isso demais. Uma vez, um cara deu uma palestra lá em Niterói, eu estava lá no evento. Ele era arte finalista, ele usava Adobe Illustrator. Aí ele mostrou um sujeito tímido, mas era bom pra caramba no que fazia. Foi lá, apresentou um projeto, como é que ele tinha feito e tal, blá, 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 perguntas. O cara chegou para ele e falou, escuta, que tablet que você usa? Tablet, né? Para fazer desenho e tal. Pessoal, normalmente, design gráfico usa tablet. Melhor que mouse, né? O moleque era tímido, ele fez assim, então, né, eu uso o mouse. Na hora, o cara emendou. Qual é a marca do seu mouse? Entenderam a mentalidade das pessoas? Eles acham que não é o cara, é o mouse que faz a diferença. Na hora. Qual é a marca do seu mouse? Pô, o que é isso? O talento do cara não conta? Os anos de treinamento, os anos que ele ralou para chegar naquele estado não contam? Eu acho isso terrível. A área 3D é muito ruim. Você vê o projeto lá, o cara posta num fórum de arte 3D. Na hora, a primeira pergunta do cara faz, que programa que você usou? Caramba, meu, não é o programa, é o artista. Mas, enfim, eu vou falar disso, eu vou tentar falar um pouco disso amanhã. Mas só para mostrar que é a mentalidade de que a ferramenta faz a diferença. Não é a ferramenta, é a mão de quem põe a ferramenta. A ferramenta é essa noção. A noção da ferramenta é um auxílio. Qualquer ferramenta, seja uma chave de fenda ou um pincel, é um auxílio para você chegar no seu objetivo. Mas, gente, ele sozinho não faz nada. É a mesma coisa que você achar que se você descobrir qual era a marca de pincel que o DaVinci usava, você vai pintar que nem ele. Não faz sentido, mas é assim que as pessoas pensam. Então, eu vou aos poucos colocando essas coisas, que é de extrema importância, para o que eu quero falar hoje. Então, aqui, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, Pitágoras. Pitágoras é um sujeito muito mal compreendido pela história. O cara rodou praticamente todo mundo conhecido ali da Grécia, os vizinhos. Ele foi para o Egito, foi para a Índia, foi ali na região da Babilônia. Ele foi, na China, ele foi absorvendo tudo. Por onde ele foi, ele foi absorvendo tudo que ele podia. E tem uns porquês, né? Ele foi iniciado nos mistérios de Eleusis, no Egito. Ele tinha um outro lado, né? E quando ele voltou para a Grécia, ele voltou com todo esse conjunto de conhecimentos e abriu a escola dele. A escola pitagórica. Isso por volta do século VI antes de Cristo. O problema é o seguinte, e esse é um dos grandes problemas que eu vi na história da matemática. Se vocês olharem a história, eles vão falar que a matemática começou de fato na Grécia. Porque antes da Grécia, até existia alguma coisa ou outra no Egito, existia na China, existia na Índia. Mas que foram os gregos que ordenaram e levantaram o conhecimento, o nível de abstração. Mentira. Isso eu posso falar para vocês. É mentira. O problema é que o pessoal... Olha só, de novo, a questão da mentalidade. A gente entra na questão de signos, a interpretação de cada um dos signos. As pessoas querem julgar o Egito, que é um povo milenar, por algumas dezenas de tábuas quebradas que eles acharam escavando. Como se tudo aquilo definisse o Egito. É uma loucura isso. Eles acham que eles entendem um povo de 4, 5 mil anos, porque eles pegaram uma tábua no meio com algumas coisinhas. Ah, então eles eram assim. Quem disse que o que vocês pegaram era tudo o que eles eram? A gente vai voltar nisso depois. Então, Pitágoras é um sujeito muito interessante. E é vital para toda a nossa discussão. Existe um teorema, famoso teorema de Pitágoras, que está ali do lado. E é a primeira coisinha que eu queria mostrar para vocês. Ali em cima está a famosa fórmula que você aprende. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse é o primeiro grande erro da matemática. Porque A ao quadrado não quer dizer nada. Quer dizer, quer dizer, depois que você entende os signos. Depois que você aprende a interpretar, tudo fica fácil. Agora, quando vomitam em vocês os signos, sem você ter chance de interpretar, ferrou. Você já parou para pensar o que é A ao quadrado? Então, vamos pensar. Para entender isso, vamos voltar em Pitágoras. A é um número qualquer. B é um número qualquer diferente de A e C é um número qualquer diferente de A e B. Até aí, todo mundo lembra. Não preciso fazer muito esforço. A questão é a seguinte. O que é, por exemplo, A? A. Eu não vou alcançar, mas está aqui. A é esse lado do triângulo. Certo? B é esse lado do triângulo. C é a diagonal. Aí, né? Cateta, hipotenusa. Tem um porquê desses nomes. O problema é o seguinte. Quando eu falo A ao quadrado, eu estou falando assim. Eu quero saber a área de um quadrado cujo lado vale A. É um raciocínio inverso. Eu quero achar a área de um quadrado cujo lado vale A. Isso é A ao quadrado. Até aí, tudo bem? Então, se vocês olharem, A ao quadrado. É que ali, bom, ali acho que está errado. Não sei nem porque eu peguei aquilo. Mas, normalmente, A é a hipotenusa. Mas, deixa quieto. É o que ele fez aqui. Esse lado. O que ele está querendo dizer naquela equação? Esqueçam aquela equação agora. Se vocês somarem, quantos quadradinhos tem aqui? Quantos quadradinhos tem ali? Tem nove. Por quê? Esse lado vale três. Se eu pegar esse lado e jogar na perpendicular, eu gero um quadrado que tem nove quadradinhos de um. Um por um. Aquele lado, o lado é quatro. Quatro por quatro. Dezesseis quadradinhos, um por um. Aquele ali, o lado é cinco. Cinco por cinco. Vinte e cinco quadradinhos de um por um. Nove mais dezesseis. Vinte e cinco. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso é tão ridículo. É a coisa mais boçal que você pode querer aprender quando você vai ver geometria, álgebra. Mas eu pergunto para vocês. Quem aqui aprendeu Teorema de Pitágoras dessa maneira? Um, dois, três, quatro, cinco. É a minoria. É a minoria. Quem nunca tinha visto essa explicação? Loucura. É loucura. Quer dizer, nós temos uma arma poderosa para ensinar algumas coisas, que é a geometria. E o pessoal coloca a geometria como coisa de criança. Eu vou provar para vocês que geometria está longe de ser coisa de criança. Um cara do calibre de Pitágoras não ia se enfiar num treco desses por nada. Porque ele dava muita. Oi? Exatamente. A tia falou assim, não tinha inventado, ele tinha inventado quando era criança. É um fato. Ele teve que viajar meio mundo para poder entender isso. Tá? Teorema de Pitágoras não é de Pitágoras. Existem relatos, documentos chineses, egípcios, indianos, mostrando essa relação. Muito antes de Pitágoras. Ele pegou, nessas andanças, ele aprendeu sobre o teorema e trouxe para a Grécia. Então, esse é outro problema. O cara que recebe... Enfim, foi a primeira cara bonitinha que virou a líder no nome, teorema de Pitágoras. Não é de Pitágoras. Tudo bem com isso aqui? Tem algumas coisas interessantes nessa imagem de Pitágoras. E isso é uma dica. O que ele está segurando ali na mão? Não é uma pirâmide, é um tetraedro. Sólido platônico de Platão. Só que Platão veio três séculos depois dele. Tá? Então, peraí. Por que Pitágoras está segurando o sólido platônico só de volta para o futuro, né? Se encontrou com ele mesmo no passado, rompe o espaço-tempo. Não, não. Tem um porquê dele estar segurando o sólido platônico. E eu vou falar disso também. Vamos lá. Essa é a outra que eu queria mostrar. Vocês lembram daquela fórmula? A mais B ao quadrado igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Peraí, como assim? Vamos lá, de novo. A é um número de qualquer valor. B é um número de qualquer valor diferente de A. Tudo bem? Vamos imaginar A e B como segmentos de reta, de tamanhos diferentes. Aquele é A e aquele é B. Isso aqui é A mais B. Concordam? Se eu quiser o quadrado disso aqui, eu pego isso, perpendicular, formo o quadrado. É isso que significa o lado esquerdo. Eu quero o quadrado de um lado que vale A mais B. Olha ali que interessante. Se vocês pegarem... Então, eu peguei simplesmente, virei ali e fiz o quadrado. Não é o que ele está pedindo ali? Quadrado. Está vendo? Isso aqui é um quadradinho de A vezes A. Ali é um quadradão de B vezes B. É o lado ali. Aqui é um retângulo. Esse lado vale B e o outro vale A. Área de retângulo, base vezes altura. Então, é A vezes B. Aqui a altura vale B e a horizontal vale A. Área do retângulo, B vezes A. Aquilo é isso. O X, e isso eu quero que vocês prestem atenção. Isso aqui é uma multiplicação, certo? Perpendicular. Linear. Olha a linha A mais B, a outra A mais B. A multiplicação deixa implícito a noção de área. Não sei se você já parou para pensar nisso. Sai de uma dimensão para duas dimensões. É isso que é multiplicação. Aquilo é isso. Que é aquilo. Vocês entenderam? Por favor. Qual parte você não entendeu? Vamos lá. Isso aqui é o sinal de multiplicação que a gente aprendeu, não é? É assim, ó. É que eu não tenho... Não, vai com o dedo mesmo. Isso aqui não é uma linha. Um quadrado, ele não é composto. Entendeu? Perpendicularidade. 90 graus. Ângulo de 90 graus. É isso que ele deixa implícito na multiplicação. Ângulos de 90 graus. Que é um quadrado, né? 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. A ideia é você sair da linha que não tem espaço. Uma linha não tem espaço. Para um plano que tem área. É essa a noção de multiplicação. É implícito. A coisa é mais envolvente do que isso. Mas se você entender essa noção só de perpendicularidade. Da linha perpendicular a outra, formando um quadrado. Beleza. Tudo bem? Alguém? Alguma dúvida aqui? Vamos lá, gente. Não deixa passar, não. Pode continuar? Vocês não falam nada, eu continuo. Aqui. Eu só vou tocar no assunto, tá? Eu não vou falar nada. Trigonometria. Tem gente que tem... Né? Pelo amor de Deus. Cosseno, seno, tangente, escambar 4. Aliás, deixa eu só falar uma coisa. Cateto e hipotenusa. Cateto. São coisas apoiadas. Se vocês olharem os textos antigos de geometria, o triângulo, o retângulo... Deixa eu ver como é que está lá em cima para ver se ele... Ó, aqui no tapetinho, ó. Geralmente era assim que se fazia na Grécia. Essa é a hipotenusa, concordam? Esses são os catetos. Catetos são coisas apoiadas uma na outra. Por isso que se chamam catetos. Eles se suportam. Eles se apoiam. E hipotenusa significa esticado abaixo de. Hipo é abaixo. E tenusa vem de tensa, em esticado. É a linha esticada abaixo dos elementos que se apoiam. Cateto e hipotenusa. Alguém já tinha falado isso para vocês? Loucura. Vamos voltar aqui. Trigonometria. E aqui a coisa que começa a ficar interessante. Eu vou falar da parte interessante só. Seno e cosseno parecem coisas meio esotéricas. Quando você começa a aprender. É um negócio meio louco. Mas, primeira coisa para você entender trigonometria. Se não estiver dentro de um círculo, você não vai entender. Primeira coisa. Por quê? Porque a hipotenusa é o raio do círculo. Beleza? Todo mundo consegue enxergar? É o raio do círculo. Raio. Raios. É o raio do círculo. Exatamente. Então, só que tem uma coisa interessante. Normalmente, quando você vai estudar trigonometria, você não usa qualquer círculo. Você usa um círculo especial. É um círculo cujo raio vale um. Isso é de extrema importância. Quando você vai aprender estatística e probabilidade, você aprende uma coisa chamada normalização. É a mesma coisa. A ideia da normalização está implícita nesse círculo de raio 1. Mas, não vou entrar nesse mérito. Eu achei um JavaScript. Para poder explicar o que é seno e cosseno. Primeiro, etimologia. Significado das palavras. Seno vem de sinus. Sinus é ou uma concavidade ou alguma coisa que está no fundo. Cosseno vem de cossinos. O que está do lado, junto dos sinus. Certo? Tangente é divisão. Tangente significa divisão. Tudo bem? O que eu quero mostrar aqui? Se eu pegar aquele pontinho de cima aqui e mexer, o triângulo mexe, correto? Percebam esse lado verde e esse lado azul aqui embaixo. Quando eu pego esse pontinho branco e levo lá para cima, o que acontece com a linha azul embaixo? Ela diminui. E o que acontece com a linha verde? Ela aumenta. Se eu levar para a direita, a linha azul aumenta e a linha verde diminui. Se eu levar lá no extremo, reto, é que aqui não vai. Ou vai? Deixa eu ver. A linha azul desaparece embaixo. E a linha verde fica igual ao raio. Quanto vale o raio? Um. Quanto vale seno de 90 graus? Seno, gente, é o tamanho dessa linha verde. Dependendo de onde você está colocando aquele pontinho branco lá em cima, azul. Azul preenchido com branco. Pontinho azul. Dependendo de onde aquele pontinho azul estiver, você traça o raio e vai gerar um triângulo. O seno é o tamanho do lado verde do triângulo. O cosseno é o tamanho do lado azul do triângulo. Não tem segredo. É isso. Ponto final. Aquele negócio é catetopor sobre hipotenusa. Isso é uma outra coisa. Razão, proporção. Isso é outra história. Mas, basicamente, você está medindo no seno o tamanho da linha verde e no cosseno o tamanho da linha azul. Ponto final. Isso é trigonometria. É o estudo dos lados e das relações dos tamanhos entre os lados. É lógico que a coisa complica depois. Mas, se você entender, não dá para dissociar a trigonometria do círculo. Se dissociar, você não entende de onde os caras inventaram essa porcaria de seno e cosseno. Não fica mais claro dentro do círculo? Eram essas três coisas que eu tinha para mostrar. Não é meu objetivo falar disso. Mas, eu precisava falar disso. Só para mostrar o primeiro fato. Vocês foram enganados a vida toda. Nunca te ensinaram matemática. Te ensinaram, sei lá, decoreba. Não sei. Não sei. Dê o nome que você quiser. Cálculo. Mas, matemática, vocês não aprenderam. Então, tá. Eu já comecei a entender o que não é matemática. Mas, ainda não entendi o que é matemática. Então, vamos com calma. Na verdade, meu objetivo hoje é destruir a realidade de vocês. E eu vou começar com um vídeo. Muito legal. Não sei se vocês conhecem. É uma ponte chamada Tacoma. Tacoma Narrows. Foi feita nos Estados Unidos, se não me engano, na década de 40. Ela é... Eu acho que... Deixa eu ver se... Sai a narração? Sai o... Tem como sair o som do computador? Não? Se não tiver, tudo bem. Não tem como sair o som do computador? É. Por favor. Ela foi feita em... Ó. Foi... Começou a ser construída em 1938. Foi terminada em 1940. É um vídeo da época, tá? Isso aí. Olha o tamanho. É que... Tá ruim. É que ficou meio sem contrário. Mas, isso é uma viga de metal. Tá? Daqui até ali. É uma viga de metal. Ficou super escuro aqui. Mas, tudo bem. Estão mostrando, olha. É a viga de metal. Ah, grande inauguração, né? Vem prefeito. Vem todo mundo. Olha que grande que é. É concreto com metal. Tá? É concreto armado, basicamente. Com algumas vigas. Olha isso. Dá pra ver? Quer ver, ó. O engenheiro. Pra vocês falarem. É computação gráfica. Não. Primeiro que é 1940. Segundo. Eu acho que vai aparecer aqui. Tem um carro ali no meio. Eu não sei se esse vídeo vai mostrar um engenheiro que foi analisar a situação da ponte andando pra cá. Parece um bêbado andando. Olha ele vindo. Tá vindo aqui, ó. Aquele carro foi deixado. A pessoa que tava passando começou a tremer, ela saiu correndo. Só que tinha um cachorrinho lá dentro. O cachorrinho morreu porque ele ficou com medo de sair da ponte. Então, a única morte da ponte foi o cachorrinho. Olha isso. Vocês querem saber o que causou isso? Gente, é concreto armado. Vocês viram o tamanho da viga de metal do negócio? Da... Eu esqueci o nome da... Tem o nome certo lá em I, né? Eu tenho um nome certo daquela viga. Olha isso. Parece borracha. Olha. Olha o carrinho ali no meio, ó. Olha isso. Parece geleia. Até uma hora. Isso é inevitável. Depois que entrou nesse estado, não tem jeito. Ela vai cair. Não tem como voltar atrás. E tem um porquê. É inacreditável, né? Você pensa... Eu vou comentar isso depois. Aí, por fim... O inevitável acontece. Kabum. Adeus, cachorro. E ela continua... Mesmo quebrando, ela continua balançando, ó. Vamos ver se eles têm mais um ângulo incrível. Bom. Que comentário que se faz depois de um vídeo desses? Eu vou fazer o comentário que a minha filha faria. Mocona. Eu não tenho o que falar. Vocês sabem o que causou isso? Vocês estão preparados para ouvir o que causou? O vento. O vento causou isso. Numa ponte. Com uma viga de metal maior do que um homem. Feita toda de concreto armado. O vento. Ah, então foi uma... Não. Foi um vento de 42 milhas por hora. Eu fiz a conta. Dá quase 70 quilômetros por hora. Como é que um vento de 70 quilômetros por hora fez isso? Perceba a mudança. O choque que dá esse vídeo é uma coisa interessante. Por quê? Porque você, dentro da sua percepção de realidade, dentro dos seus signos e da interpretação dos seus signos, O concreto, o metal, são objetos rígidos. Você não faz assim nele. Pô, na sua realidade isso não acontece. Como? São os seus signos que levam você a interpretar as coisas dessa maneira. Aconteceu simplesmente um processo de ressonância. O vento entrou em ressonância com as moléculas, com as partículas atômicas da ponte e a ponte começou a vibrar na mesma frequência do vento. Aquilo que vocês estavam vendo era a oscilação do vento. Ela encarnou aquela ondulação. Aquela ondulatória era a do vento. Ressonância. Olha que loucura. Por que que eu estou mostrando isso? Porque eu falei, o meu objetivo é destruir a visão de mundo de vocês. Então, eu vou aos poucos. Já falei que vocês não aprenderam matemática na escola. Agora vocês veem uma ponte e fazem... Bom, vamos continuar. Agora eu vou entrar numa área da matemática. Extremamente interessante e pouco falada. Eu tenho duas teorias. Por que que essa área da matemática não é tão comentada assim? Primeira. Tem alguma coisa aí que as pessoas não querem que vocês saibam. Segunda. Tem alguma coisa aí que as pessoas não querem que vocês saibam. A segunda, na verdade, é por causa de dinheiro. Eu não sei se vocês sabem, existem certas áreas de matemática que o pessoal ganha rios de dinheiro. É óbvio que ninguém quer que vocês saibam disso. Ninguém quer concorrência. Então, essa é a segunda. A primeira é de uma outra coisa. Mas ambas são porque alguém não quer que você saiba isso. Teoria da conspiração ou não, são os meus signos, as minhas interpretações. Vocês não precisam concordar. Esse cara aqui é chamado... é um italiano. chamado Leonardo Pisano, mais conhecido como filho de Bonatti. Ou melhor, Fibonatti. O Fibonatti, ele ficou famoso por causa desses números. Vocês conhecem esses números? Sequência de Fibonatti. Qual que é a ideia? Para quem não conhece, a ideia é a seguinte. Pega os dois primeiros números, soma, pega o resultado e coloca na frente. Pega esse resultado, soma com o de trás, coloca o resultado na frente. Então, 0 mais 1 é 1. 1 mais 1 é 2. 1 mais 2 é 3. 2 mais 3 é 5. 3 mais 5 é 8. 5 mais 8 é 13. E por aí vai. Todo mundo enxergou a sequência, como é que ela é formada? Aí vocês vão perguntar, beleza, para que serve ela? Para tudo. Vocês estão diante do bloco básico de construção do universo. Sem exagero. Sem exagero. Eu vou mostrar isso. Aqui eu estou colocando, né? Quando você faz... Eu vou mostrar isso melhor depois da sequência de Fibonatti. Isso aqui é uma divisão de um quadrado na sequência de Fibonatti que gera essa espiral. E essa espiral está na natureza. Se não me engano, ali é um rabo de camaleão. Tá? Mas vamos com calma. Não falei de nada disso aí. Estou falando da sequência de Fibonatti. A sequência de Fibonatti aparece, por exemplo, no crescimento das plantas. O que está acontecendo ali? Eles dividiram o crescimento do caule em alguns estágios. Primeiro estágio. Quantos caules existem nessa planta aqui? Um. Não tem ramificações. Nesse segundo estágio. Quantos caules existem? Um. Não tem ramificações. Terceiro estágio. Quantos caules existem? Dois. Um mais um? Dois. No quarto estágio. Três. Um mais dois? Três. No quinto estágio. Você tem cinco. Dois mais três? Cinco. No sexto estágio. Você tem oito. Três mais cinco? Oito. Está em tudo no ser humano. A sequência... Eu tenho umas imagens que mostram isso. A sequência de Fibonatti aparece em todo o corpo humano. Por dentro e por fora. É uma loucura. Então, isso aqui, tudo bem que está em esquema, mas as plantas seguem esse esquema de ramificação dos caules. É difícil ver hoje na cidade, porque a gente faz poda das árvores, elas não crescem de forma natural. É meio complicado você enxergar isso, mas vão para fora, vão para a natureza e começam a contar. Tentem achar as divisões e as ramificações. Vocês vão ver que segue a sequência de Fibonacci. Ups. Eu falei que eu não estou acostumado com... Aí eu vou fazendo as besteiras aqui. Olha isso. São náutilos. Um bichinho do mar que tem uma conchinha. Quando você corta essa conchinha no meio, aparece aquela mesma espiral. Aquela espiral, a sequência de Fibonacci, na verdade, ela está relacionada com uma coisa chamada proporção áurea ou secção áurea. Existem inúmeros nomes. Eu não sei. Vocês já devem ter escutado isso em algum lugar. Eu acho que eu tenho, em algum lugar na frente, a secção áurea. A secção áurea, só voltando aqui, é assim. Nós estamos falando, se você pegar a sequência de Fibonacci e começar a dividir um número pelo anterior, vai dar um valor, uma proporção. Depois, vai fazendo isso com todos. Os valores dessas proporções, elas vão convergendo num número chamado FI. 1,618. Então, é assim. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Divide 8 por 5. 13 por 8. O próximo é a sequência por 13. Esse número vai aproximando de 1,618. Até estabilizar. Lá na frente, todos dão 1,618. O número FI, ele é um chamado número, olha isso, isso é preconceito, tá? É um número irracional. E aí, o preconceito maior é feito sobre os gregos. O pessoal falava assim, é, os gregos não sabem contar, então eles ficam com medo dessas coisas. Eles eram primitivos. Então, eles tinham medo do que eles não podiam explicar com números inteiros. Eles estão chamando Pitágora de burro, na cara dura, falando, ah, ele é uma anta, ele achava que o universo era feito só de números inteiros. Não, ele não achava isso. E eu vou provar, tá? Então, existem vários preconceitos na matemática. Um deles é a questão dos números irracionais. Número irracional é filosoficamente amplo demais para eu tentar explicar aqui. É de extrema importância entender o que é um número irracional. Só que eu não tenho como explicar. Vocês vão ter que caçar isso. Eu não tenho como explicar. É quase uma... é transcendental quando você entende o que é um número irracional. E aí você entende que é burrice. Vocês já viram notícias sobre o PI, por exemplo? Todo mundo conhece o PI. 3,14, 15, 9, 8, blá. O cientista chegou a 3 milhões de casas depois da vírgula no PI. Vocês já viram isso? Pra quê? É uma anta. Pra quê? É burro. Tá perdendo o tempo dele, tá gastando dinheiro do governo, não sei quem que tá patrocinando, o idiota, a ficar procurando. Ele vai achar 5 milhões de números depois da casa decimal. 1 bilhão de números. Pra nada. Pra nada. Essa é a visão ocidental preconceituosa que a gente tem sobre as coisas. Então a questão é a seguinte. Se você pegar esse número 1,618 e usá-lo como uma proporção, você faz assim. Pega este quadrado. Tem um jeito de fazer o desenho geométrico disso. Não vou explicar. Mas você consegue fazer esse retângulo. A relação, se você pegar esse tamanho e dividir por esse, dá 1,618. Aí você pega aqui, acha o quadrado desse lado aqui. A divisão desse lado por esse, dá 1,618. Vem aqui, acha o quadrado aqui de novo. A proporção, 1,618. Isso infinitamente. Você vai fazendo, achando quadradinhos cada vez menores. E a relação é sempre desse lado. Dividido por esse, é 1,618. Esse é o número da proporção áurea. E se você começar a gerar um quarto de círculo dentro dos retângulos, você tem essa espiral que aparece em tudo quanto é canto na natureza. Certo? Na verdade, se uma aproximação, correto seria uma espiral logarítmica, mas é quase a mesma coisa. É quase perfeita. Eu tenho, inclusive, um que sobrepõe. Ó. Eu estou sobrepondo a espiral que você faz, dessa forma de régua, de régua e compasso, com a tal da espiral logarítmica, que é a verdadeira. São quase iguais. São quase iguais. Aí, tem uma coisa interessante. No teorema de Pitágoras, existe a proporção áurea. Se vocês acham isso coincidência, eu não acho. Aí, isso tem a ver com o Pitágoras estar segurando um tetraedro. Mas eu vou falar do tetraedro depois. Quando eu for falar dos sólidos platônicos. Mas percebam que, se você traçar uma linha ali, ó, bem ali no meio, dos catetos, esse lado, isso, dividido por isso, dá a proporção áurea. Essa área, dividido por essa área, dá a proporção áurea. E por aí vai. É um treco meio louco. Aí, vocês veem que isso aqui é a área daquele quadrado. Tanto que ele pintou, né, de rosa aqui e aqui de azul. Isso aqui é a área daquele quadrado. Bem no meio. Proporção áurea. Não é coincidência. Se alguém quiser achar, tudo bem. Aqui, outro exemplo da natureza. As pétalas das flores são dispostas numa proporção áurea. Então, por exemplo, ou, normalmente, o número de pétalas corresponde a um número da sequência de Fibonacci. Normalmente, existem exceções, mas as exceções também têm explicação. É uma outra sequência semelhante à de Fibonacci, que dá a FI também, tá? Cinco pétalas. Cinco está na sequência de Fibonacci. Aqui, ó. Três, cinco, oito. E por aí vai. Ali é a mesma coisa. As folhas e as flores, as pétalas, elas vão se dispondo numa sequência de Fibonacci. Isso é lindo demais. Nesta planta, existem inúmeras espirais que você constrói naquele quadrado que vai fazendo. Aquela espiral logarítmica, lá da proporção áurea, vocês conseguem sentir? São várias, intercaladas. Agora, tem um negócio. Se você for louco o suficiente para contar o número de pistilos, também está dentro da sequência de Fibonacci. Teve louco que já contou. Acreditem se quiser. Pior que dá mesmo na sequência. Aqui, na direita, tem algumas das espirais sendo mostradas. Todas elas são aquelas formadas pela proporção áurea da sequência de Fibonacci. FI, 1,618. Que é o caso dessa aqui, né? Está mostrando as espirais daqui e ali. Por que eu estou fazendo esse massacre de sequência de Fibonacci? Para mostrar que a natureza tem uma ordem. O que eu quero mostrar para vocês é que a natureza segue um projeto, não sei o que é as consequências disso. Eu não vou discutir. Mas que tem um raciocínio nisso, tem. Me desculpem. Quando a gente tiver uma coisa caótica, a gente sabe que é caótica. Você não encontra uma ordem. Você não encontra um padrão. Essa desgraça está em tudo quanto é lugar. Sequência de Fibonacci. Proporção áurea. De novo. Napinha. Oi. Você falou que podia te interromper rapidão. É que você falou que na natureza existe um projeto e um... Qual foi a outra questão? Em plano? Um raciocínio. Um raciocínio, isso. Mas aí isso define que existiria um desígnio, né? Não é mais legal falar que existe um padrão do que um raciocínio? Cuidado. Por isso que eu falei que eu não vou entrar... E eu vou parafrasear Jung. Jung dizia que ele não entrava em conceitos psicoides. Ou seja, tudo que é além da psicologia, ele não metia a mão. Eu vou parafraseá-lo. Eu vou ficar nos conceitos matematicóides. Por isso que eu falei. Você enxerga um raciocínio, um logos, bem na noção da palavra grega. Um logos. Por quê? Não vou discutir. A única coisa que eu quero é que vocês enxerguem isso. Cada um tira a conclusão que quiser. Beleza? Aqui tem uma coisa que os cientistas descobriram. O número FI é o número irracional mais irracional de todos. É muito legal isso. E qual que é a consequência? Olha que barato. Eu já... Pega o microfone e você já fala. Olha que barato. A disposição das folhas vai acontecendo assim, ó. Numa espiral também. Conforme o crescimento da planta, as folhas vão surgindo e crescendo por baixo. Ela vai girando e as folhas vão aparecendo. Por causa da proporção áurea, a disposição das folhas é a melhor que poderia existir na natureza. Elas estão com o melhor espaçamento, porque elas recebem mais luz. Porque elas conseguem tudo, tudo, tudo. Nessa disposição é a melhor. Proporção áurea. Existe algo que foge do padrão? Existe. Existem, por exemplo, flores com quatro pétalas. Só que essa flor descobriram uma outra sequência semelhante à de Fibonacci, que começa com dois e um. Aí você segue. O quatro está no meio dessa sequência. E aí você vê que os números também convergem para um, seis, seis e dezoito nessa sequência. É porque foi uma das coisas conversadas na faculdade e foi muito difícil achar alguma coisa. Não achou nada que fugisse do padrão. Tem, tem, tem. Acabei de falar um exemplo. Flores de quatro pétalas. Mas a minha teoria é a seguinte. Talvez exista mais de uma sequência. Todas convergendo para a FI. Que foi o que aconteceu nessa outra. Depois faz esse teste. Começa a sequência não com um e um, com dois e um. Aí você vai ver. Dois mais um é três. Um mais três é quatro. Se você continuar essa sequência, lá na frente dá um, seis, seis e dezoito. Tá? Então, fugiu, mas não fugiu. Né? Enfim. Vamos continuar. De novo. Ó, um... Caramba, esqueci o nome. Couve flor. Yuck. Não, agora. Se vocês não gostam de couve flor, aprendam a admirá-lo pela beleza da proporção áurea. Olha que legal. Pra você não vale isso, tá? Você come couve flor. Minha filha. É... Aí se alguém falar, não, por que você não come couve flor? Não, eu estou... Eu não tenho coragem de quebrar essa beleza da natureza. Veja essa espiral, que maravilha. Aí você escapa. A pessoa não vai entender nada. Deixa quieto. De novo. Ó, isso aqui eu não lembro. É uma mistura de brócolis com alguma coisa. Sei lá, ó. Aqui também tem fractais. Eu vou falar de fractais depois. Aqui é a proporção áurea. Olha só. Aplicações da proporção áurea. Por exemplo, na arquitetura. Ou, entenda uma coisa. A proporção áurea, ela permeia todo o pensamento grego. Praticamente todas as estátuas, e depois o renascimento, traz essa, de volta, essa bagagem grega. Da Vinci e companhia. Eles começam a fazer tudo de novo, baseado na proporção áurea. Os gregos também faziam. Templo de Netuno na Grécia. Ó, você consegue achar proporções áureas em tudo. Ali também. É que aqui, eu vou mostrar uma melhor da... Mas o corpo humano também entende a proporção áurea. Essa é a mais complexa. Existem várias maneiras de você identificar a proporção áurea. Seja por retângulos, por pentágonos. Então, aqui no meio, uma coisa bem mais complexa. Toda arquitetura gótica foi baseada, entre outras coisas, na proporção áurea. Eu vou falar mais na frente por quê. Toda arquitetura gótica, sem exceção. As proporções áureas estão aqui. Os vitrais também são de extrema importância na arquitetura gótica. Deixa a moça tirar foto. Conseguiu? Deu certo? Posso ir? Aqui. Isso aqui é um pouco mais complicado. Vocês sabem o que é isso? É um triângulo. Não é um triângulo qualquer. É um corte da pirâmide de Kelps. O que vocês estão vendo? Aqui é o chamado apótema. Quando você pega a pirâmide, você tem a diagonal, duas diagonais, né? A linha do meio é chamada apótema. Essa linha aqui do meio. Quando você corta a pirâmide no meio, o que você vê na secção são as apótemas e a base. Na diagonal. Não, a base normal do quadrado. Isso aqui é um corte da grande pirâmide. Com as dimensões, eu acho que... Eu não sei se está em pés ou polegadas. Eu acho, sei lá. Se você pegar... Ali está falando, ó. O apótema da pirâmide e o tamanho da metade da base, ou seja, esse dividido por esse dá fi minúsculo. 0,618. É isso. Espera aí, mas fi não é 1,618? 0,618 é o chamado recíproco. De 1,618. O que é o recíproco? É assim. Você pega o número 2. Que número que eu tenho que multiplicar pelo número 2 para resultar 1? É meio. 2 vezes meio dá 1. Concorda? 3 vezes 1 terço dá 1. 4 vezes 1, 4 dá 1. 1 quarto é o recíproco de 4. 1 terço é o recíproco de 3. Meio é o recíproco de 2. 0,618 é o recíproco de 1,618. Pode fazer a conta. Dá 1. Até nisso ele é meio louco. Porque o recíproco dele é 618, em ambos os casos. Muito louco isso. Então, agora eu pergunto para vocês. Se no Egito Antigo não existia matemática, como é que esses desgraçados colocaram fi na relação da apótema com metade da base da pirâmide? Isso não é coincidência. Já acharam pi, já acharam um monte de coisa dentro da pirâmide. Menos um faraó. Vocês sabiam disso? Acharam de tudo. Menos um faraó. Pirâmide é tumba de faraó. Beleza. Mas a pirâmide Kéops é a única pirâmide do mundo que não acharam faraó. Pode procurar relato disso. Não tinha uma moedinha de ouro dentro da pirâmide Kéops. Vocês sabem qual foi a única coisa que encontraram dentro da pirâmide, dentro da Câmara do Rei? Trigo. Foi a única coisa que encontraram. Trigo. Sabe o que é pior? Um trigo de uma coisa assim de uns 3, 4 mil anos? Beleza. Um louco teve a ideia de pegar esse trigo e plantar, e o desgraçado germinou. Então, agora, vocês vão me dizer que no Egito não existia matemática? Pera lá, o que é matemática? Vamos com calma. Vamos com calma. Aqui é interessante. Isso é a Câmara do Rei. Com as dimensões da Câmara do Rei. Você encontra o triângulo pitagórico nas paredes da Câmara do Rei. Nas proporções das paredes. proporcional, claro. Não é 3, 4, 5, mas é o triângulo pitagórico em termos de proporção. De novo. Pera aí. Os caras não tinham matemática? Eu, hein? Vários exemplos de proporção áurea no corpo humano. A relação do umbigo para baixo dividido do umbigo para cima dá um 618. No ser humano, o ideal. Nós temos variações. O corpo humano, ele tem variações em torno da proporção áurea. Ninguém, se pegar a dimensão, vai dar um 618. Vai dar próximo a... Tá? A ideia é tudo gira em torno do 1,618. Se existe a ideia de um ser humano, esse ser humano é feito em cima da proporção áurea. A cabeça, toda cheia de proporção. Olha lá a espiral de novo na orelha. A relação da altura do dente, ó. com os dois dentes da frente, também é proporção áurea. Dedo, raio-x de um dedo, proporção áurea. Vocês conhecem a imagem? Leonardo da Vinci, o homem vitruviano. Ninguém conhece, né? Aqui tem uma coisa extremamente interessante. Existiam algumas coisas que os gregos, falavam que os gregos eram obcecados. Existiam três proposições que não existiam solução. uma delas era a quadratura do círculo. Não sei se vocês já ouviram essa história. Como que você pega só com régua e compasso? Como que você constrói um quadrado cujo perímetro seja igual ao perímetro de um círculo dado? Não tem solução com régua e compasso. Isso é o famoso problema da quadratura do círculo. Foi provado muito recentemente que não dá para fazer com régua e compasso. Só que é o seguinte, Da Vinci está dando uma dica. Isso é a quadratura do círculo. Esse círculo e esse quadrado com o mesmo perímetro na imagem do ser humano. O que ele quis dizer com isso? Não quero começar uma teoria da conspiração, não sou muito fã de Dan Brown. Então, código Da Vinci, essas coisas. Calma. O cara viaja demais na maionese, tem que tomar muito cuidado. Mas que Da Vinci sabia alguma coisa, ele sabia. Ele deixava várias coisas, vários detalhezinhos nos desenhos dele. Olha isso que beleza. Vocês querem ficar rico? Os altos e baixos de uma bolsa de valores. Isso aí é um gráfico de um mês. O cara pegou aquela reguinha de proporção áurea e mostrou que os picos de baixo, de baixo da bolsa de valores entram na proporção áurea. Eu, hein? Olha que beleza. Uma galáxia. A espiral, de novo. Quer dizer, você encontra essa espiral nas menores coisas e nas maiores. Proporção áurea está em tudo. Em tudo. Do maior para o menor. Sem exceção. isso aqui é sacanagem. É um mural maçônico. Todo feito em proporção áurea. Aliás, por que símbolo da maçonaria esquadra e compasso? Por quê? Porque a geometria revela muita coisa do universo. E se vocês já conversaram com algum maçom, vocês sabem que eles não falam de um Deus, eles falam do grande arquiteto do universo. É de se pensar isso também. De novo. Eu falo, eu sou uma desgraça para... Olha isso que eu achei na internet. Ciência, está falando ali, proporção áurea descoberta no mundo quântico. Os caras acharam lá, estavam fazendo os experimentos, acharam uma proporção nas oscilações, nos padrões. No mundo da física quântica, proporção áurea. Então, está provado, desde o maior para o menor, tem proporção áurea. Mesma coisa, simetria exótica descoberta em elétrons ultrafios, aquele padrão ali que vocês estão vendo de onda, também está na proporção áurea. É loucura. É loucura. E aí, eu pergunto de novo, o que é matemática? E agora, eu vou para o outro lado. segurem a proporção áurea, guarda no bolso, não deixa fugir, não. Agora, eu vou mostrar uma coisa mais prática na matemática. Suponham que vocês têm que montar um galinheiro com 80 metros de tela. Será que, e eu tenho um muro, que é para o vento não passar, para os franguinhos, coitados, não morrerem de frio. Ele dá uma cortada no vento. Então, eu tenho que fazer um galinheiro retangular ou quadrado, sei lá, com 80 metros de tela apoiado nessa parede. Eu pergunto para vocês, qualquer disposição da tela serve? Se vocês observarem, vamos pegar só os exemplos mais fáceis aqui, para fazer conta. 10 por 60, aquele ali tem 600 metros quadrados. Se você considerar, por exemplo, que um franguinho ocupa um metro quadrado, você consegue colocar 600 frangos. Aqui, 20 por 40 dá 800. Nesse aqui, você consegue colocar 800 franguinhos. Opa, então, peraí. A forma como eu disponho as telas muda a área interna. Concordam? Então, mas ele deve ter um ponto que ele chega numa área máxima e depois regride. É exatamente isso que acontece. Existe uma disposição que é a melhor de todas. Dos dois lados, então, por exemplo, se você supor, se não me engano, é essa daqui mesmo, supondo que essa seja a melhor. Se eu fizer aqui 39, 20,5, 20,5, a área é menor. Se eu fizer 41, 19,5, 19,5, a área é menor. Então, existe um ponto ótimo de utilização dessas minhas telas para fazer esse galinheiro. Aí, eu vou mostrar, prometo para vocês que é a única curva de plano cartesiano que eu vou mostrar hoje. Se vocês plotarem essas áreas, então você coloca X por Y e faz a plotagem dos pontos, dá uma coisa mais ou menos assim. Vocês concordam? Isso aqui é área, tá? É valor de área. Ali, está a maior área de todas. Naquele ponto de cima. Isso é chamado de ponto de máximo de uma curva. Vocês lembram disso? Para que que serve achar o ponto de máximo de qualquer coisa? Quem chuta? Para quê? A questão é a seguinte, nós fazemos isso para imitar a natureza. A natureza é total e completamente otimizada. Não existe resto na natureza. Se Deus fosse fazer um galinheiro, com 80 metros de tela, amparado numa parede, ele faria um galinheiro de 20 por 40 por 20. É o galinheiro de Deus, gente. Olha que coisa louca. Sem ofensas à religião, crenças, por favor. Então, o que acontece? O galinheiro de Deus está ali no ponto vermelho. qual é a grande curiosidade deste ponto vermelho? Todo ponto nessa parábola tem uma reta tangente. A reta tangente é aquela que só pega em um ponto, só toca em um ponto, ela raspa. Certo? Todos os pontos aqui têm uma reta tangente. Aquele ponto é o único dessa curva que a reta tangente fica horizontal. E isso, gente, é derivada. Isso é cálculo diferencial. Se falaram alguma coisa além disso para vocês, te enganaram. É lógico que eu estou brincando. Mas a ideia do cálculo diferencial é a busca desses pontos de otimização. É para isso que serve. Então, quando você aprende cálculo diferencial derivadas na faculdade, o objetivo deveria ser aprender a otimizar tudo o que você vai fazer. Engenheiro usa toda hora. Porque ele precisa ficar otimizando tudo. Agora, modelagem matemática, uma das coisas mais avançadas que tem na matemática é uma das que dá mais grana. Porque ninguém sabe que ela existe e que ela é extremamente importante. Mas ninguém, também, ninguém explica o que é matemática, o cara não chega lá. O pessoal fica fazendo cálculo achando que é matemática. E eu ainda não falei o que é matemática. Não se esqueçam disso. Certo? Vão tentando formular na cabeça de vocês o que é matemática. entenderam? Isso é cálculo diferencial. Derivada. Achar essa reta tangente que otimiza o que você estiver procurando. Seja a área de um galinheiro, seja um volume de um sólido com maior resistência à compressão e menor... Eu vou falar disso depois. Agora, eu ia achar que ia falar depois. Cadê o microfone? Você falou do ponto de máximo, mas a mesma coisa acontece no ponto de mínimo. É. Vocês ouviram a pergunta dele? Ele perguntou se ponto de mínimo é a mesma coisa que ponto de máximo. Sim! Existem coisas na... Otimizado não significa maximizado. Pode ser minimizado também. Por exemplo, você vai querer maximizar a absorção de calor de alguma coisa. Mas você também vai querer minimizar a distância percorrida. Todo estudo de ótica é baseado na minimização do caminho percorrido pelo raio de luz. Isso é otimização também. Não é de máximo, é de mínimo. Tá? Isso é outra coisa que é interessantíssima. Mas eu fiquei... Tem tanta coisa. se eu for falar de tudo, a gente sai daqui hoje. Então, eu tô pensando. Olha que bonito aqui na esquerda. O que que é isso? O ovo. Mas que diabos o ovo tá fazendo aqui? O que que é aquilo? Qual a relação disso com aquilo? Tudo. Tem tudo a ver. A curva do túnel é a curva do ovo. Por quê? Essa curva que vocês estão vendo se chama catenária. Vem de catena, é corrente. Se você pegar uma corrente por dois pontos, a curva que a corrente faz é essa daí do ovo. Ela tem uma propriedade interessantíssima. Máxima resistência à compressão. Quebrar um ovo assim é fácil. Assim não é. Pode fazer o teste. É muito mais fácil assim do que assim. Porque assim você tem duas catenárias embutidas fazendo resistência à sua força. Então, é muito mais fácil quebrar assim do que assim. Esse é um exemplo que eu posso dar do que a natureza faz. O ovo é do jeito que é para otimizar a área interna e maximizar a resistência à compressão. A natureza é otimizada. Sempre. Sem exceção. Sem exceção. bolha de sabão. Tudo bem com isso? Bolha de sabão. O que tem a ver? Mesma coisa. Existe um ramo da matemática, de engenharia, de design, de fuselagens que se usa bolha de sabão para fazer protótipos. Por quê? As bolhas de sabão, por serem objetos frágeis, eles precisam minimizar a pressão exercida sobre o volume. Toda a bolha de sabão, sem exceção, minimiza a pressão externa sobre a superfície da bolha. No mundo tridimensional, a forma volumétrica que mais maximiza, minimiza, na verdade, a pressão, é a esfera. E por isso que a bolha, naturalmente, assume a forma de uma esfera. Mas se você usar uns aparatos, isso aqui é simples, vocês podem fazer, faz o arame na forma que vocês quiserem, pega uma bacia com água e detergente, mexe um pouquinho, banha e traz. Vai sair isso aqui, essas são as formas com maior resistência à pressão externa que existe. Isso pode ser usado, por exemplo, para protótipo de satélite, fuselagem de satélite, protótipo de fuselagem de foguete e tudo mais que você precise que tem uma pressão muito grande. Não só isso, avião, qualquer coisa que você tenha uma questão de pressão. está na natureza. O que a gente faz é observar, agora percebam, observar e interpretar. Voltamos à semiótica. Só que eu quero dizer o seguinte, isso é um signo, não é o objeto, isso aqui está representando alguma coisa. O quê? Eu vou falar depois. isso são signos e nós interpretamos esses signos e ao interpretar nós matematizamos o mundo. Ainda não definiu o que é matemática. Vamos indo. Não é coincidência as listras dos tigres, as listras das zebras, função de camuflagem e tudo mais. É possível chegar em cálculos matemáticos para se conhecer as listras nos animais. E a partir desse cálculo você sabe se é predador ou se é presa. Isso é chamado cálculo variacional. É um passo além do cálculo diferencial integral. Agora chegamos na outra área interessante. Todo mundo sabe o que é um fractal? Resumindo, um fractal é um objeto, um elemento geométrico, não importa, que está contido nele infinitas vezes. Então, é como se você pegasse um triângulo, aí você coloca um outro triângulo invertido dentro dele e dentro desse outro triângulo você coloca um outro menor e fica fazendo assim. Isso forma um fractal. Dá para entender? essa planta é um fractal. Olha aqui, se você pegar só isso aqui, é a planta inteira num ramo dela e se você pegar um outro raminho dela é a planta inteira de novo. É a planta contida nela várias vezes. Dá para enxergar isso? Onde os fractais aparecem? Em tudo. É que nem proporção aura, é praga. Isso aqui é uma cordilheira no Tibete, se não me engano. Olha como as ramificações do solo formam fractais. Se você pegar um pedacinho ali é muito semelhante ao todo que você está vendo na imagem. Fractal. Aliás, fractal, fractus, quebras. Lembrem disso que depois eu vou mostrar um outro negócio. Rio e seus afluentes. fractal. Uma folha. As ramificações são fractais. O que é isso? O que é isso? Acrílico. E o que tem ali dentro? não. Não é quebra. Isso. Oi? Isso. Quem achou que era uma plantinha, sinto muito, é uma fagulha sendo colocada numa placa de acrílico. A fagulha vai andando e vai se ramificando num fractal. Vulcão. Crateria de vulcão. Dá para ver aqui, se você aproximar em alguma dessas bordas do vulcão, você vê um fractal. Isso aqui lembra muito o conjunto de Mandelbrot, que é o mais famoso dos fractais artificiais. que foi de onde começou toda a história dos fractais. Nuvens. Ao mesmo tempo que são fractais, mostram o quê? Espirais. Proporção áurea. Mais nuvens. Ou brócolis, que é no seu nome, de novo. Fractal. Pega um pedacinho dele e você tem tudo de novo. Nuvens. Fractal. Olha que legal isso. Isso é um CD colocado no micro-ondas, depois de 4 segundos, aquecido. Dá isso aí. Essas faisquinhas também saem como fractais dentro do CD. Isso foi uma pessoa que caiu um raio nela. Você vê por onde entrou e por onde saiu. é um fractal. É o mesmo desse, né? bom, pelo menos está ali para contar a história, vai. Poderia ser pior. Isso aqui é um repolho cortado, assim. Você pega o repolho e corta. Fractal. Isso também é um fractal. Isso é uma fragmentação. Fragmentada. Não vou falar alto. Bom, quem adivinha o que é isso aqui? O que vocês acham que é isso aqui? Hã? Ah, muito bem, um fractal. É, também. Isso é um pássaro. isso aqui é uma lâmina muito, muito, muito fina e vista de muito, muito, muito perto de um caule de uma árvore. Olha que legal. As células formam um fractal. Doideira isso. Além disso, forma hexágonos. agora eu vou entrar num outro ponto. Vamos, vamos pegar um pouco um outro lado. Pouco visto também. Por que que eu decidi falar um pouco de mandalas? Primeiro lugar, vamos, vamos pegar a origem. Mandala, um termo sânscrito que significa círculo. É isso, mandala é círculo. Beleza? Nada místico. mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Por exemplo, as mandalas, elas aparecem em todos os lugares do mundo, em todas as épocas que vocês puderem imaginar. imagens circulares surgem em tudo quanto é lugar. Sem exceção. Como assim? Eles tinham internet? Eles postavam um no blog do outro, chegava no Orkut pré-histórico, olha só a mandala que eu fiz, o céu está falando lá para o Maia, manda lá um e-mail, olha que legal que eu fiz. aí o cara vai lá e copia na parede dele. Não tem cabimento, né? Mas o fato é, aparece em todos os lugares, em todas as civilizações. Esses daqui são exemplos de mandalas celtas. O que é legal a gente observar? Por exemplo, aquele do meio, a maldita da espiral. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que a maioria das mandalas, tudo bem que essa é quadrada, elas podem ser quadradas também, e tem um porquê, circulares ou quadradas. Normalmente, elas têm quatro divisões ou seis. Percebam isso, elas são sempre simétricas com quatro ou seis divisões. Três, quatro ou seis, na verdade. Seis, na verdade, seriam duas vezes três, né? Então, é três ou quatro divisões ou seus múltiplos. divisão trina. Isso aqui está na base da Wicca. Se alguém já estudou Wicca, é tudo triplo, né? Na religião. Wicca e tudo mais. E tem um porquê. Bem profundo. Espiral, quatro. Aqui, ó, várias espirais. Ali, de novo, o sinal é triskelion, que eles chamam. De novo, ó, espirais com triskelion. Enfim, isso aqui é chamado Nó Celta. É uma mandala e ela é toda emaranhada assim, querendo simbolizar a vida do indivíduo. Que a vida do indivíduo é um emaranhado de acontecimentos. E que ele tem que saber desemaranhar. Guardem esse. Importante. Isso é uma mandala egípcia, reconstituída. Reconstituída. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze divisões. Então, você pode dividir isso em quatro partes ou em três partes. Não foge. Mandalas budistas. Aí tem uma origem mais indiana. Aquela ali é interessante porque além de ter um significado místico profundo para o budismo, principalmente para o budismo tibetano, ela serve como a planta de templos. Isso também tem um significado. Percebam que é um fractal. Mandalas da América do Norte. Se não me engano, dos índios pueblos. Ou seja, está em tudo quanto é lugar, mandala. Olha aquele ali, o que é aquilo? Proporção ólea de novo. Índios, selvagens, não civilizados. Ali de novo. E de novo. E nesse labirinto que aparece em tudo quanto é lugar, também. mandalas aztecas. Quatro divisões. Na verdade, isso aqui, deixa eu ver, é quatro, isso, são oito. Isso aqui é um calendário. Não dá para interpretar isso aqui, tem um monte de coisa junta. Calendário solar, calendário lunar, é um monte de coisa. Uma das coisas que mais se utilizava antigamente a matemática era o estudo da astronomia. As outras três que se estudava bastante eram aritmética, a geometria e a música. Esses quatro são chamados de quadrívium. Faziam parte do ensino clássico latino, lá em Roma. Geometria, aritmética, astronomia e música. Música é altamente matemática e geométrica. Mandala maia, essa aqui é aquela da profecia de 2012. E aí eu vou entrar numa outra parte. Geometria sagrada. Aí eu vou vincular a questão de mandalas. Agora eu quero que, agora eu quero que vocês tentem juntar tudo que foi falado até então. existem uns blocos básicos na tal da geometria sagrada. Para quem acha que esse negócio de geometria sagrada é misticismo, bobagem, coisa de louco, vamos com calma. Essa aqui é a primeira formação básica na ideia da geometria sagrada, chamada Vescapicis, porque os dois círculos formam um peixe no meio. Esse peixe, ele tem uma noção feminina de de gestação e tudo mais. É o primeiro ponto da geometria sagrada. Aparece aqui do lado, é lógico que é celta, tinha que ser. Eu não pude resistir, eu achei muito legal, fui batendo o olho e achei. Vocês sabem o que é isso? É uma nebulosa. Ela foi chamada erroneamente de hourglass. De, como é que chama? da areia do tempo lá, como é que chama? Ampulheta. Nebulosa da ampulheta, mas na verdade, ela faz uma Vescapicis. Dois círculos, olha lá no meio. E o curioso, que parece que tem um olho, né, meio, meio, meio assustador ficar olhando para esse olho. Vocês sabem o que é isso aqui? Alguém já viu isso? Isso aqui é um dos famosos crop circles. Aqueles círculos que apareceram, aparecem normalmente na Inglaterra, da noite para o dia, está ali, Vescapicis. É um barato isso aqui. Também não vou entrar nos méritos. O próximo passo, na geometria sagrada, e percebam que tudo parte de círculos. Então, você tinha Vescapicis, agora, você faz um círculo no meio e seis círculos em volta, a partir do ponto central. Todos eles casam no ponto central do círculo central. Então, você tem sete círculos sobrepostos. Isso aqui é chamado a flor da vida dentro da geometria sagrada. De novo. Gente, se vocês acham que isso aqui é pequeno, são algumas centenas de metros linear. A área desses desenhos chegam a ter alguns milhares de metros quadrados. Olha a florzinha que bonitinha que faz aqui. Esse é... Eu pulei algum? Não. Esse é o último passo dentro da geometria sagrada chamada o fruto da vida. O que é aquilo ali? Quem conhece aquilo? Aquilo ali é a árvore da vida, da cabala, construída sobre a geometria sagrada. Essas bolinhas se chamam sefirotes. Eu vou falar disso. Eu vou mostrar um jogo que tem um sefirote depois. Mas qual é a função disso tudo? Agora começa a ficar interessante. Aqui está mostrando de novo. antes de mostrar a aplicação daqueles círculos da geometria sagrada, eu quero mostrar isso. Com régua e compasso, você gera a partir daquele quadrado esse desenho. O que é isso aqui? é um fractal. Então, se alguém me disser que os gregos eram burros, limitados, me desculpem. Isso aqui é direto da geometria grega. Isso é uma progressão geométrica com um número, um fator de progressão menor que um. Geometricamente dá isso. isso é um fractal. Me falar que os gregos eram burros a tomar banho. Aqui de novo, com régua e compasso, você consegue construir geometricamente a proporção áurea só com régua e compasso. E aqui entra a parte interessante. O que é todos aqueles círculos, flor da vida, fruto da vida? Com aqueles esquemas, você faz os cinco sólidos platônicos. Quem são sólidos platônicos? São os chamados sólidos regulares. Todos os lados desses sólidos são figuras geométricas regulares. sejam triângulos, equiláteros, quadrados, pentágonos. Só é possível fazer cinco sólidos dessa maneira. São chamados sólidos platônicos. E todos eles podem ser construídos dentro da geometria sagrada. aí eu lembra lá um deles é o tetraedro que está ali no meio. Aquele no meio do segundo aqui é um tetraedro. O que que Pitágoras estava na mão? Um tetraedro. Ou seja, o que que ele trouxe dos outros lugares? Geometria sagrada. E o que que essa geometria sagrada diz? Qual a função dessa geometria sagrada? Antes de responder isso que tem lá na frente, eu quero mostrar esse desenho. Só que é chamado cubo de metatron. Metatron é um arcanjo da linha judaico-cristã. Tá? O que que tem nesse cubo de metatron? Ele tem os cinco sólidos platônicos dentro dele. Fala, peraí, tá meio confuso, eu não tô entendendo isso. Então eu vou mostrar um negócio pra vocês pra vocês entenderem melhor. Assim que eu achar a pastinha. Cadê, cadê, cadê? Agora, foi o melhor que eu encontrei, me desculpem, é uma porcaria, mas... a geometria sagrada não é bidimensional, ela é tridimensional. Aquele cubo de metatron, na verdade, é uma... é uma... planificação de uma visão de um elemento tridimensional. Quando você gira o cubo de metatron, você vê que todos os óleos platônicos estão dentro dele, tridimensionais. Então, isso é igual a isso. Isso é tridimensional. vocês conseguirem enxergar a relação? Então, peraí, um bando de ignorantes egípcios, indianos e demais, os caras tinham uma geometria com a qual eles usavam para criar mandalas, porque a proporção área pode ser construída dentro desse esquema de geometria sagrada. Você consegue achar o fi dentro da geometria sagrada, você consegue achar o pi dentro da geometria sagrada. Quer dizer, com o esquema, com esse esquema dos círculos, você consegue definir os blocos básicos da natureza. Isso já se sabia há milhares de anos, antes dos gregos, muito antes dos gregos. Pitágoras simplesmente trouxe para o mundo, ordenou. E ainda bem que ele trouxe, porque nós conhecemos tudo isso por meio dos gregos. Olha isso aqui, do período Neolítico, tem uns 4 mil anos. São pedrinhas com marcações dos sólidos platônicos. 4 mil anos. Encontrado na Escócia. O que é isso? flocos de neve? Dizem que não existem dois flocos de neve iguais no mundo, como não existem duas impressões digitais iguais no mundo. Olhem o formato dos flocos de neve. Tem seis pontas. Seis pontas. Seis pontas. Seis pontas. Vamos voltar na geometria sagrada. Seis pontas. É coincidência? Estrutura molecular do grafite. Moléculas de carbono. Hexagonais. Sobreposição de duas camadas de carbonos. Olhem aqui. De novo a geometria sagrada. Sabe o que é isso? Isso é um átomo de tungstênio visto por um microscópio e aumentado algumas milhares de vezes. Um hexágono fractal. dá para fazer com a geometria sagrada. Aquele ali eu não sei qual é um átomo também visto no microscópio. Não sei qual é porque a legenda da foto não dava qual era o átomo. Mas é um átomo também visto no microscópio. Olhem a disposição quadrada. Quase octagonal. Fractal de novo. Isso também é um átomo de berílio só que não é no microscópio. Isso foi feito por um negócio chamado difração de raio-x. O raio bate e volta e começa a formar padrões. Olha o padrão que formou. Perfeito. O círculo no meio com seis círculos em volta. Igualzinha a geometria sagrada. Tem relação a geometria sagrada com isso? Deixa eu ver o que vem depois aqui. Aqui. Essa é a última coisa que eu quero falar de matemática. Aí vocês dizerem, peraí, a gente estava falando de matemática até agora, eu não saí do assunto de matemática em momento nenhum. E eu vou falar por que agora. É a última coisa que eu queria mostrar na parte de matemática. Isso aqui é um padrão feito com areia sendo vibrada num plano qualquer. Aquilo são padrões de interferência de raios laser. Olha o que eles formam. Isso aqui eu tenho um vídeo. Espero que o som esteja funcionando. O som está funcionando? É. O tom está aumentando. Eles estão fazendo uma vibração cada vez mais alta. Uma frequência cada vez mais alta numa tábua com areia. E está em tuuuu. E do nada ele faz assim, tá aumentando, tá aumentando. Frequência. Plof. tchau. tchau. Amém. Parece que não tem fim, né? Olha a mandala. Existem muitos paralelos. Se você for observando, entre geometria sagrada, isso aí é chamado Cymetics, não tem tradução esse termo. São esses experimentos, tem com água, tem com um monte de coisa. Se vocês procurarem na internet, vocês acham. Agora a gente vai definir matemática. Matemática. Tudo que a gente viu até agora estava dentro da matemática. O que é matemática? Etimologicamente, matemática significa... Todo o ICA é construção ou relativo a. Física é construção da natureza ou relativo à natureza. Robótica, construção de ou relação a robôs. Por aí vai. Matemática é a construção ou relacionado ao conhecimento. Matemática. Matemática. Matemática significa conhecimento. Então, peraí. Onde os números entram nisso? Eles entram, eventualmente, como uma ferramenta usada pela matemática, pelos matemáticos, para entender, para adquirir conhecimento. Conhecimento do que? Da natureza. Isso é a essência da matemática. A construção do conhecimento. Tudo que a gente chama de matemática, na verdade, são ferramentas, signos, que nós construímos para tentar compreender o universo, a natureza. Nada além disso. Se bem que isso é tudo. Tudo entra nisso. Se vocês pararem para pensar, a matemática está em tudo. Principalmente olhando desse ponto de vista. O mais importante dessa palestra, que estendeu bastante, ainda bem que eu fui o último, hein, Luiz? O mais importante dessa palestra era, abram suas mentes, pelo amor de Deus. Abram. O mundo é muito mais do que a gente imagina. É muito mais do que nos contam nas faculdades. Se vocês não forem atrás por conta própria, vocês nunca vão descobrir o que é o mundo. E qual é a implicação disso? Isso implica em tudo na sua vida. Porque a visão que as pessoas têm dentro da faculdade é a visão que a gente carrega para a vida. Vê um sujeito mal-humorado, que só reclama do salário, reclama que... Chega, passa de qualquer jeito na lousa, copia aí, desgraçado. Começa a gerar um rancor em você, com relação ao conhecimento. Por causa desse sistema de ensino estragado que a gente tem aí, as pessoas negam o conhecimento. Mas é por causa do sistema de ensino e não do conhecimento em si. As pessoas acabam se tornando vítimas, escravas, desse condicionamento mental ridículo, imposto pela educação contemporânea. Não estou falando que os orientais são melhores que os ocidentais, porque isso é preconceito, de qualquer lado. Eu estou falando que todos têm alguma coisa a dizer de bom. Todos, sem exceção, em todos os momentos da história da humanidade, falaram alguma coisa importante. E a matemática é um dos melhores caminhos para se adquirir e compreender esse conhecimento. Vocês querem mudar o mundo? Se não quiser, beleza, está tudo certo. Só ficar sentado aí que está tudo beleza. Se vocês quiserem fazer a diferença no mundo, só tem um jeito. O conhecimento, no sentido de matemar. Não o que falam por aí que é conhecimento. Fazer pós-graduação MBA em seis meses. Cuidado com essas propostas fáceis. Isso não é conhecimento. Isso é bitolagem. O verdadeiro conhecimento existe há milhares de anos e foi passado geração a geração por meio da linguagem matemática. A linguagem matemática, ela é a única que tem esse poder simbólico que não se perde com o tempo. Todo o resto some. A matemática fica. A prova está nas mandalas que foram recuperadas no mundo inteiro. Nos desenhos geométricos recuperados no mundo inteiro. Nas histórias sobre conhecimento geométrico que existem no mundo inteiro. Não é a forma geométrica em si, e sim a ideia por trás da forma. E é por isso que eu coloquei lá atrás aquela proposição que a realidade é um sistema de signos que geram gestalt. O objetivo da matemática é analisar os signos e tentar entender o sistema que forma a nossa realidade. Que geração, a cada geração, é cada vez mais destruído. Teoria da relatividade, física quântica, teoria das supercordas, teoria M, vocês me falam, N-brana, sei lá, vocês me falam qual que é uma, e oito. Todas as teorias físicas modernas destruíram a nossa visão de mundo. Isso é importante, porque está gerando uma neurose na sociedade moderna, vista na nossa arquitetura caótica, na nossa arte caótica. A nossa sociedade caótica é um resultado da nossa incompreensão da natureza e do conhecimento que a natureza nos fornece. Isso é bom e mal ao mesmo tempo, e eu vou falar nisso na psicologia. Tá? Sem preconceitos, não é ruim, não é bom, nem nada. Tudo bem? É... Que horas são? Eu vou fazer, eu vou fazer uma pausa, dez minutos, para eu poder tomar água. Daqui a pouco a gente continua. Aí vocês veem o quanto vocês querem estender. Se não, faz assim, ô Luiz, ô Luiz, se for o caso, eu posso concluir amanhã? Concluir amanhã, se for o caso? Se o pessoal achar que depois não chega, não dá mais, eu paro e aí a gente conclui amanhã. Mas assim, eu vou falar de psicologia. Se não der para concluir a terceira parte, conclui amanhã. Vai depender de vocês. É informação para caramba. Eu sei também que não dá para ficar chutando muita informação direto, senão não entra. Tá? Então, vou fazer assim, eu vou fazer uma pausa de dez minutos, tomar água para a cabeça esfriar um pouco, eu dou a base de psicologia, aí depois vocês veem o que vocês querem fazer depois. Tá bom? Dez minutos. Obrigado. Obrigado.